Música A Lei Maria da Penha prevê a partir de agora a aplicação de medidas protetivas de urgência a mulheres ou dependentes ameaçados de violência doméstica ou familiar. As alterações dão mais rapidez nas decisões judiciais e policiais. Por que ela é boa para a vítima? A instituição Polícia Civil funciona 24 horas por dia e muitas situações de violência não nos permitiam e não nos permitem ser burocráticos no sentido de esperar uma situação de socorro à vítima no prazo do requerimento de medidas protetivas. Onde a vítima chegando aqui, a Polícia Civil pela redação atual da Lei Maria da Penha tem 24 horas para fazer este requerimento de chegar ao juiz e o juiz também, por sua vez, também no mínimo tem 24 horas para deferir e fazer, implementar sua decisão. A medida pode ser adotada pela autoridade judicial, delegado de polícia ou policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. O delegado de polícia pode já determinar pelo menos a medida mais urgente de proteção a essa vítima, o afastamento do agressor da vítima. Ela amplia também a possibilidade no nosso estado, a Brigada Militar está fazendo essa intervenção imediata. A norma estabelece que as medidas protetivas precisam ser registradas em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, garantindo o acesso do Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos de segurança e assistência social. De qualquer forma, em todas as circunstâncias, esta intervenção imediata é apresentada ao Poder Judiciário e o requerimento da vítima igual é encaminhado ao Poder Judiciário. Claro que agora com essa situação de ampliação dessa possibilidade deferida ao delegado de polícia, nós devemos ter uma regulamentação administrativa pela via de composição de como nós vamos materializar isto. Mas ganha a sociedade, ganham as vítimas de violência.